Opa! Acharam que não tinha ninguém aqui, né? Fala, rapaziada! Deixa o like no vídeo, comenta e curte pra gente trazer mais e incentivar nós. Valeu! Corta o GPS, tá ficado pra tu também? Mas spamana, hein? Ó, cara, morreu. Eu tô vendo ele, ué. Tá lá no Vanilla. Eu também tô vendo ele. Não, deixa que eu não vai, 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 deixa que eu não vai. Nem parece que eles vão dar a NNC e vão ir lá. Ó, vou seguir pra vez da NNC. Ó, ó, ó lá, ó. Ó, sumiu, um sumiu, vocês viram? Um deu a NNC, ó. Vocês viram com um deu a NNC, né? O outro deu a NNC também, ó lá, viu? Vocês viram? Olha aí o zóio, que é da puta. Agora eu quero o meu God. Nossa, mataram o Dedé, mano, que zoado isso aqui, mano. Pai, vagabundo, pai, vagabundo. Caralho, velho. Nossa, fizeram RDM... Mataram o Dedé, mataram o Dedé. Policião, policião, policião. Fizeram RDM com o Dedé, mano, que zoado isso, mano. Pra lembrar, atrapalhar isso, né? Pra atrapalhar isso, né? Ele vai levantar matando, cara. Fica vendo. Só porque... Eu vou falar, ué. Eu não tenho papas na língua? Vai, fala. Só porque fizeram um evento... Com total... O zóio foi lá dar God em quem morreu. E eu fui ver ele dando NNC e peguei todos dando NNC, tá? Peguei todos. Ele me matou. Quarta DM foi pro canto e eu falei, mano, isso aí não vai prestar. Os quatro subiu na minha frente. Aí os cara faz anti-RP e eu tô errado. Eu não falo nada. Eu não falo nada.